Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Ô Tony, a Kaline, que tá na escuta, inclusive lá em São Paulo, vejo pra Kaline, pra Jota dela, pra família dela, uma das poucas mulheres, principalmente até você vir, que trabalhou no futebol. Ela disse que tem uma história muito bacana com você, por isso que você a trouxe. Eu queria saber, como que é essa tua relação com a Kaline? A pendência com ela e com a Comissão Técnica, essa campeã. E uma pergunta muito importante, Tony. E eu gostaria que você fosse extremamente franco, como você está sendo. A Kaline sofreu algum tipo de assédio de qualquer pessoa, dentro ou fora do 7 de setembro, no tempo que ela foi fisioterapeuta? Eu conheço a Kaline, antes de eu vir pro Mato Grosso do Sul, nós trabalhamos juntos lá no Batatais. A Kaline é uma profissional, falar pra você, exemplar. Acho que ela já trabalhou no São Paulo, no Corinthians, não sei se eu não me engano. Ela teria que estar trabalhando num clube grande, eu tenho a clínica dela, que eu acho que ela já tem a clínica dela. É uma fisioterapeuta que estudou muito. É uma pessoa que, não que nem eu falo, é do tipo da pessoa que eu precisava lá na minha clínica, que eu tenho em Portugal. Porque ela resolvia tudo, ela trabalhava desde o profissional até a base, porque o Batatais tinha a base. E temos uma pendência com ela. Como agora eu estou tratando de tudo isso aí diretamente com o juiz trabalhista da segunda vara do trabalho de Dourados, Dr. Márcio Alexandre. Já tive duas reuniões com ele, já passei pra ele, pra ele passar pras pessoas, pras partes interessadas, a nossa proposta. Espero que as pessoas aceitem por causa de uma coisa, Tiago. Não adianta elas falarem que querem receber em cinco vezes, se a gente não tem condições de pagar em cinco vezes. A gente passou uma proposta que... E você sabe que a dívida trabalhista do SETE hoje não é pequena. Ou a gente faz na programação aí, como chama, do parcelamento, ou a gente não vai conseguir. Aí vai continuar sem receber e atrapalhando o nosso trabalho pra poder desenvolver e continuar ganhando dinheiro pra poder pagar essas pessoas. O interesse é pagar todo mundo. Fizemos a proposta, esperamos que todo mundo aceite. Acho que dia 19 tem uma audiência, como chama, coletiva. Uma boa parte das pessoas já aceitaram. Já até conversei com alguns jogadores, já aceitaram. Então, dia 19, a gente vai ter uma... Como chama? Uma definição, ou da grande maioria, ou de todo mundo. Eu espero que seja de todo mundo. Mas a Kaline foi uma grande... É uma grande, como chama, profissional. Entende muito bem. Trabalharia de novo com ela, se ela também quisesse. Mas sobre esse negócio de assédio, eu fiquei sabendo, sabe? Ela mesma me relatou. Só que eu não posso falar a público, porque eu também não... Sabe, às vezes eu ia no jogo, mas eu não ficava no hotel junto com a comissão, com a delegação. Teve uma época lá que a comissão técnica falava pra mim que ia me blindar dos jogadores, dos jogadores e não ficar pedindo as coisas pra mim. Foi uma outra coisa que eu errei. Eu devia ter mais, como chama, contato com os jogadores, mais contato com a comissão técnica. Porque isso aí foi um jeito da comissão técnica atrair os jogadores pra eles e me colocar como a pessoa ruim da situação. Tony, você teve a conversa com a outra parte que teria assediado a Kaline ou nunca houve essa conversa? Quando ela me falou essa situação, eu coloquei. E a pessoa falou, como chama, desmentiu. Só que como ela já tava indo embora, a gente não levou isso à frente. Mas eu sei que... Eu trabalhei com ela no Batatá e já conheci a Kaline há muito tempo, antes de chegar no Mato Grosso do Sul. E eu sei que por onde passou, ela sempre foi uma pessoa respeitada nos clubes. E aqui foi a primeira vez que aconteceu. E eu vou falar pra você, sinceramente, eu acredito na palavra dela. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.